T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos Senhoras e senhores Senhoras e senhores Sejam todos bem-vindos Isso é de t-t-t-t-t-t O rolê tá conformado, tem vale pra todo lado Só quero ficar legal Não faz sentido, a gente fica bem Se hoje é sexta do mar Mexa no doce, pute Já deixei avisado, já tá tudo preparado Hoje ninguém volta bem Com a visa pilotado, o time foi escalado Noventa por cento, vem O rolê foi confirmado, tem vale pra todo lado Só quero ficar legal Não faz sentido, a gente fica bem Se hoje é sexta do mar Produção nível massa Vai Fogo O moleque brabo, o eletrofã I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, I'ma have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm on the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feelin' alright First, we do it right on time Droga, é o show, mano É o New York, chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Cê não me honra, não vai me afogar Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Ti pre, ti, 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 papi To, ti, 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 parda, na rabatomata Tô, ti, te, ti, 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 me, Jungle Tiก Ti prepara Pababa, bada, bada, bada Tu pediu pra eu te botar E eu boto um compressão Então veja se prepara Na rabatomata Compris, compris, compris Vai loira, safado, bota a Jack Primeiro, quero o gato balançando Fando um grave bate Droga, é o Shoma First beat is right on time Right on top, like you said Já deixei da visita, hoje é pra tudo preparado Hoje ninguém volta aqui, como não é fuso Zap, zap, pilotado O time foi esbalado, 90%